O primeiro semestre letivo da UFSM iniciou com importantes conquistas para a moradia estudantil. No dia 6 de março, foi inaugurada a lavanderia da Casa do Estudante Universitário, no Campo de Santa Maria. Um espaço equipado com sete máquinas disponíveis para todos os moradores. Nós da administração, nós priorizamos a qualidade da moradia para que o estudante tenha condições de desenvolver todo o seu potencial. E a lavanderia é parte disso, não só a lavanderia, mas nós temos todas as casas com cabeamento para a internet. Isso faz uma diferença enorme, porque o nosso objetivo é que todo estudante tenha condições de desenvolver todo o seu potencial. A gente sabe que isso vai fazer uma grande diferença, porque muitos moradores, infelizmente, eles não têm acesso, não têm condições de comprar uma máquina de lavar, ou até mesmo nos apartamentos de duas pessoas, não tem como colocar uma máquina lá dentro. A permanência é fundamental, quer dizer, não adianta a universidade abrir as portas para todos os setores da sociedade, para todas as classes sociais e depois o estudante não ter condições de concluir o seu curso. Então, a permanência para nós é fundamental, é essencial e hoje eu posso dizer que nenhum estudante desiste da universidade por falta de recurso financeiro. O funcionamento vai ser de terça-feira a domingo, pela parte da manhã, tarde e noite, e vai funcionar por agendamento. Os moradores, eles vêm até a lavanderia, agendam o horário que eles querem, horário e dia que querem usar a máquina. Vão ter bolsistas aqui disponíveis para estar agendando e auxiliando no funcionamento da lavanderia. Música Música Música